Estamos de volta com o nosso SBT Interior e olha só, em Presidente Prudente, os motoristas estão bastante insatisfeitos com os radares que estão em funcionamento na cidade. Eles reclamam, gente, do radar semafórico, que é aquele que fica ali no semáforo. O que eles falam? Que a mudança do amarelo para o vermelho é muito rápida, o que está gerando multas. Além disso, o IPEM também constatou irregularidade em equipamentos de velocidade. Essa nas mãos do Nivaldo é a multa que ele levou ao passar por um semáforo com fiscalização eletrônica. A notificação de infração acusa que o encarregado de obras passou no vermelho. Vindo da Coab, sentido da Coab, ao centro. Logo era 6h45, o semáforo estava amarelo e imediato o semáforo mudou para vermelho. O local da infração é este cruzamento da Avenida Manuel Goulart com a 14 de setembro no Parque do Povo. Segundo o encarregado de obras, ele foi autuado injustamente, porque diz que o tempo de transição entre amarelo e vermelho é rápido demais. Em cima da faixa ele amarelou. Em seguida ele já veio a vermelho. É muito rápido. Não dá tempo da gente passar. Nós fomos ao local e registramos o tempo que o semáforo leva para mudar do amarelo para o vermelho. E comparamos com um semáforo que não tem fiscalização por radar. Na imagem da esquerda está o semáforo que o Nivaldo tomou a multa. E do lado direito, um semáforo sem a fiscalização por radar. Repare no tempo que eles levam para mudar. O da esquerda, que é alvo das reclamações, é bem mais rápido. Essa falta de padronização deixa muito o motorista desconfiado e inseguro. Tem uma mudança muito rápida às vezes. Não dá tempo. Você entra no amarelo e eu tenho medo de tomar essa multa no amarelo também. Do verde para o amarelo, está normal. No amarelo para o vermelho sim. Às vezes ele está rápido demais. Não dá tempo. Você entra na faixa e já foi. Já foi. Não deu nem tempo. Já levei multa aí. Eu já passei no sinal amarelo. Ela deu amarelo e de repente ele envermelhou e eu levei multa por causa disso aí. Muito rápido. Rapidíssimo. E por esse mesmo motivo, ao menos 40 pessoas já registraram queixa na polícia. Tantas reclamações que chegaram também ao Ministério Público Estadual. Um inquérito já foi instaurado para apurar prováveis irregularidades nos radares semafóricos aqui na cidade. Em outro ponto, na mesma avenida, o radar chegou a ser lacrado pelo IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas. Estava irregular. O motivo marcava 12 quilômetros por hora a mais. A Semave se comprometeu a voltar atrás nas multas que foram aplicadas ali. E depois de uma nova aferição, ontem, o equipamento voltou a funcionar. Mas e no caso do Nivaldo? Esse advogado esclarece. A pessoa deve recorrer. Reunir testemunhas, registrar uma ocorrência, isso é importante. Fazer a denúncia junto ao próprio órgão fiscalizador dos equipamentos, que no caso é o IPEM. E se for o caso, se for constatada alguma irregularidade nesse equipamento, todas as multas geradas a partir desse radar devem ser canceladas. Assim como também deve ser cancelado os pontos eventualmente lançados na CNH do condutor. É, esses radares de Prudente cheios de mutreta, hein, gente? Nós falamos aí com a Prefeitura de Prudente que informou que o sensor não tem vínculo com o sinal amarelo ou com o verde. De acordo com a administração, o Código de Trânsito Brasileiro não determina o tempo limite do amarelo para o vermelho, ficando aí a cargo do município indicar entre 0 e 5 segundos. O que chama a atenção é que em semáforo que não tem o sensor ali de ultrapassar o sinal vermelho, eles colocam o limite máximo de 5 minutos. E no que tem, fazem a pegadinha e colocam 3, como o Rubens Nakato flagrou, né? Se não é má intenção, é o quê, né? Fica a dúvida aí no ar. Fica a dúvida.